Eu não vejo o bode só como comunidade, eu vejo o bode através dessas senhoras que chegaram aqui tão novas e conseguiram erguer uma comunidade por liderança mesmo, por respeito adquirido. Nasci dia 12 de fevereiro de 1935, acho que nenhum de vocês estava na terra ainda. A figura que a gente mais respeita é o antigo, a avó, a figura mais matriarca, está sempre olhando ela, só que ela que está com o olho só, os dois olhos, ela está ligada em tudo. Eu sou filha do Oxóssia, conheço, fui professora na escola de Chateaubriand, hoje os meninos passam comigo e fazem, eu sou a música da senhora, viu? Nasci aqui no Pina mesmo, em casa, no final da rua, em casa. E quem fez o parto da minha mãe foi minha avó, que até nisso, eu sou de casa mesmo. Sofri muito. Como é que o negócio conta a minha vida? Eu sofri muito. Hoje em dia eu estou outra, hoje em dia, do outro que eu sofri, estou rica. As mulheres da minha nação, são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás, conhecem a fundo o segredo do mundo, com o brilho da Oxóssia, coragem de olhar. A dama do Paz, carrega a calunga, mãe e irmã, já vem nos abençoar. A dama do Paz, carrega a calunga, mãe e irmã, já vem nos abençoar. Tchau, 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 tchau. O que é o que é o que é?